Olá meus amigos, estou com o Angelino por trás das câmeras, estamos saindo da cidade agora para Zembe um povoado que fica um pouco mais de 15 quilômetros, vamos cuidar dos nossos animais para quem não sabe, um tempo atrás, nós adquirimos animais naquela região então hoje, estamos saindo com esta missão, cuidar desses animais não só os nossos animais, mas também os animais dos proprietários porque eles tem seus animais e depois de lá, depois que nós cumprirmos esta missão vamos voltar novamente para cá, especificamente no centro da cidade para comprarmos o nosso motobomba para a nossa roça lá em Iabata porque nós estamos a colocar todas as nossas energias, todas as nossas forças queremos muito em breve, começarmos já a plantar as nossas coisas, artículas e tudo mais então nos acompanhe que este vídeo vai ser top demais hoje estamos todos seguros de capacete nos episódios anteriores, quando a gente fez essas viagens para a nossa roça somente eu que ficava com capacete, aí alguns amigos diziam ô Joselino, não coloque a vida do seu amigo em risco mas hoje estamos todos com capacete tive que fazer a aquisição de um outro capacete vamos nessa meus amigos e aí Estamos agora aqui no centro dezembro deste povoado, temos uma parada para comprar uma coisinha nesta loja. É costume nosso, quando a gente sempre vai na casa de um familiar, de um conhecido nosso que mora distante, a gente sempre compra alguma coisinha para eles, então estamos a perguntar ali quanto é que está o olho e tal. Aqui é bem mesmo no coraçãozinho deste posto administrativo dezembro, está ali a nossa montinha, cimento à venda, ali várias banquinhas, aquelas que eu mostrei para vocês no episódio anterior. Este posto administrativo recebe este nome em dezembro por conta daquela montanha ali, essa montanha. Daqui, assim, a olho nu parece ser perto, mas é muito longe, muito longe mesmo. E dizem que não se sobe lá de qualquer maneira, tem alguns mitos, algumas histórias que se contam a respeito daquela montanha, que você não pode subir lá de qualquer maneira, se você sobe lá sem se fazer antes de uma cerimônia, você não volta de lá. Provavelmente essa seja a loja mais grande do povoado, muito grande, tem quase de tudo aqui. Mais duas barras de sabão. 50, 500. É, de 50. Duas barras de sabão. Ok, já fizemos a aquisição das nossas coisinhas. Aqui estão a comprar feijão bué, né? Sim, sim. Tá o quilo, 30 meticais. No Brasil chamam de feijão andu. Eles estão comprando tanto o feijão andu, feijão bué, assim como o milho. Milho tá o quilo, 20 meticais. Então os moradores aqui, depois que produzem suas coisas, milho e muito mais, é aqui onde elas fazem a venda das suas coisas. A menina aqui ficou cola a cola conosco, disse que é 5 meticais. Aqui estamos, meus amigos. Já estamos no nosso destino. Nos receberam com umas boas canas de açúcar. Daqui a pouco nós já vamos chupar. Do jeito moçambicano. Aqui estão as canas que a vovôzinha nos ofereceu. Só que nós não vamos mostrar ela por conta de privacidade, não é? Disseram que não querem aparecer, então nós respeitamos isso. Mas aqui é a casa deles. E estão aqui, os suínos. Só que agora estão sem água. Disseram que dão água só no período da tarde. Os nossos, é este aqui e este, não é? Estes dois, este e este. Ambos são fêmeas. Enquanto que o outro grande, é este aqui. O outro grande é este aqui, que está de prenha. Este aqui. Então foram três suínos que nós compramos aqui. Só para vos lembrar, nós fizemos a aquisição desses três suínos. E nós pedimos aos proprietários, aos antigos proprietários dos suínos, dos animais. Pedimos para que nós deixemos aqui os animais. Enquanto nós construímos uma pocilga, não é? É, enquanto nós construímos uma pocilga na nossa roça, lá em Abata. Então depois que nós terminarmos de construir a nossa pocilga, então vamos vir levar os nossos suínos. Nem parece que antes de ontem estava frio, estava fresquinho. Mas ontem e hoje está muito calor, estamos a transpirar. Então por conta das horas, nós achamos melhor. Ou seja, o nosso amigo Angelino e outra moça, que não quer aparecer na câmera por conta mesmo da privacidade, que é a filha da proprietária deste lugar. Ela também é técnica da agricultura. Então Angelino e ela decidiram, ou seja, acharam melhor não vacinar por conta das horas. Porque aplicar o remédio que nós trouxemos com essa temperatura aqui pode não ser muito bom para os animais. A menina moça, ela disse que deixem os medicamentos. E quando forem lá, por volta das 16, 17 horas, quando a temperatura baixar um pouquinho, eu mesmo vou vacinar os animais. Então deixamos esta missão com ela. Inclusive trouxemos uma vitamina. Uma vitamina que disseram que é muito bom para o crescimento, desenvolvimento dos animais, dos suínos. Mas não temos farelo suficiente para misturar com esta vitamina. Ali em si é o coral deles de boi. Eu não sei se de boi chama-se coral ou tem um outro nome. Eles disseram que quando chega a época de plantar, eles quase que não usam produtos químicos, adubos, para fertilizar a terra, para deixar a terra mais fertilizada. Eles usam o mesmo excremento, extrume de boi, as fezes de boi. Usam as fezes de porcos, de suínos, de cabritos, porque eles também têm cabritos aqui. Então vão misturando e aí o solo fica bom. Fazem o uso desses excrementos, desses adubos orgânicos, que é muito bom. A gente também, quando chegar a nossa vez de plantar, que não vai durar muito tempo. Eu acho que num futuro bem próximo, daqui a umas semanas, já vamos começar também a plantar lá. Faremos o mesmo. Quando começarmos a ter os nossos porcos, as nossas criações lá, galinhas e tal, vamos usar esse excremento para fertilizar as terras. Aquela cana de açúcar estava uma delícia, o Angeleno terminou a dela em segundo. As cascas estão aí, eles disseram que dá para dar os porcos, eles vão chupar, eles não comem, mas sim chupam. Fiquei admirado, é possível isso. Então eles tiveram uma ideia, estavam aqui conversando, tiveram uma outra ideia. Disseram que não vamos deixar para mais logo, vamos vacinar agora. Vamos vacinar aqui na sombra, eles vão vacinar aqui na sombra e depois vão levar os suínos, vão devolver lá. E depois vamos dar água e tal, para ficarem mais fresquinhos. Está ali o nosso farelo, que nós vamos adicionar um pouquinho com a nossa vitamina. Porque esta vitamina aqui é um quilo, mas é para misturar com cem quilos de farelo. Então como temos um pouquinho, só vamos tirar pouquíssimos gramas para misturar com farelo e darmos os nossos suínos para que cresçam mais saudáveis. É só pegar desse jeito? Não, pode pegar assim os dois. Mas esse é. A cabeça fica para baixo. Deixa eu ver. Não fica se bem. E a mana que não fica so bem aqui. Esse aqui. Esse aqui. O que foi? O que foi? Ok meus amigos, suínos vacinados com sucesso, todos eles, menos os grandinhos que estão nesta pocilga. A moça disse que vai vacinar eles mais logo. Demos de beber, demos de comer. O farelo adicionamos a vitamina e os suínos comeram com gosto. Agora nós estamos satisfeitos que a missão está cumprida. Já nos despedimos da família e agora estamos pegando a estrada de volta à cidade. Voltamos a conversar quando estivermos no centro da cidade. Depois de uns minutos de viagem já estamos aqui no centro da cidade e a primeira loja que nós vamos apreciar os motobombas é aqui assim. Este aqui custa 52 mil e 100 metros, trabalha gasolina e temos este aqui que trabalha diesel, está 59 mil e 200 metros, sem os tubos, os chupadores. Lembram quando comprei pulverizadores para a nossa comunidade lá em Gojombe, foi aqui onde eu comprei. Tem lá sementes de todos os tipos. O senhor que nos atendeu nos garantiu que aqueles motobombas são originais, são muito resistentes. Ele disse que vocês podem encontrar em outras lojas abaixo do preço ou a metade daquele preço que eu mostrei para vocês, mas são piratas. Antes de comprar uma motobomba, temos que analisar a capacidade da motobomba e muito mais. A potência também. A potência, o caudal, muita coisa. Estamos agora nesta loja Inco e aqui estão os motobombas, diferentes tipos, qualidades, tamanhos também. Essa aqui custa 9 mil e 500 metros, essa aqui custa 20 mil metros, enquanto que esta aqui 32 mil e 500 metros. Tem bastante coisas aqui, tem aligeradores. Tem esta máquina aqui que é para assachar, que custa 65 mil metros, enquanto que aquela lá é para cortar grama. Achei uma máquina bem interessante nessa loja que nós estamos a sair agora, que é uma máquina que fura. Lembram que no terreno da minha irmã, Mana Florencia, tem um poço lá e tem uma pedra grande? E aí eu perguntei se aquela máquina poderia ser usada para esse fim, partir a pedra no poço. Disseram que sim, é possível. Eu achei interessante, quem sabe futuramente a gente não adquire a maquininha para fazer a perfuração do poço lá. Agora vamos entrar nesta loja aqui, vamos apreciar. Parece que nesta loja não tem motobombas. Onde é que tem? Outro lado? Daquele outro lado, onde a gente comprou fármacos, né? Tem uma loja. Podemos consultar, depois vamos para a casa da Gatubula. São quantas polígadas? Duas. Duas? Um. O motobomba que a gente acabou de ver lá custa R$ 9.000,00 e o tubo que está aqui custa R$ 4.500,00. São 50 metros. Só que a qualidade. Já entramos em três lojas, preços diferentes, qualidades diferentes também. Mas até agora não estamos convencidos. Agora viemos nesta loja, vamos comprar um medicamento para os cachorros do lado de casa. O medicamento que nós estávamos a colocar nas orelhas dos cachorros, já acabou. Agora vamos adquirir mais outro medicamento. Vamos? Este foi o medicamento que nós compramos a última vez. Custa R$ 450,00 para assarar as feridas dos nossos cachorros lá de casa. E já pegamos aqui. Só isso, né? Assim. Basta, né? Até criar efeito. Como? Até criar efeito. Sim, sim. Até criar efeito. As feridas já estão a assarar poucos aos poucos. E aqui tem quase de tudo. Produtos, ou seja, medicamentos para cachorros, eração para cachorro. Concentrado para animais. O Angelino falou que no ano passado comprou esta semente para a mãe e deu muito meio. E tem uns graus assim, bem grandes. Até que o preço custa R$ 165,00. Deve ser um quilo. É, até que um quilo. É variedade na mule. Tem outras aqui. Outros tipos de sementes. Aqui tem esses pacotes aqui de sementes de hortícolas. Ok, agora estamos aqui na última loja, que é esta loja aqui. Aqui, que é muito famosa, muito popular aqui em Moçambique. Eu acho que ela não se encontra somente aqui na cidade de Chimoé. A nível nacional, não é? Sim. Essa loja aqui. Essa empresa aqui. Então é lá onde nós vamos apreciar motobomba. Nós queremos um motobomba a diesel e não a gasolina. Na verdade, não é a nossa primeira vez que a gente vai entrar nesta loja para apreciar motobomba. Nós já tínhamos apreciado há um tempo atrás. Inclusive, alguns remédios que nós tínhamos comprado para cuidar dos corpos do Sr. Pedro lá em Gojombe. Alguns desses remédios tínhamos comprado aqui. Então aqui é a nossa última opção. Ou seja, é a última loja que nós vamos apreciar. E os motobombas naquele dia, nós vimos que eram ok. Então vamos ver. Quem sabe a gente não acaba comprando aqui. Não tome esta decisão de comprar aqui. Aqui também tem bastante coisas. Como nas outras lojas que mostrei para vocês. E os motobombas que nós apreciamos quando viemos aqui. Algumas semanas atrás foram esses aqui. Tem este aqui bem grandão. Dizem que a potência deste aqui é demais. Tem este aqui e tem este aqui que nós escolhemos. Apreciamos que nós vamos fazer o pagamento daqui a pouco. Na verdade, já tiraram um motobomba para fora. Que estava aqui assim. Que é o mesmo tipo que este. Que custa 59 mil metros. Que a motobomba e o tubo. O tubo tem 100 metros por aí. Então vamos lá fora para mostrar para vocês. A gente agora vai testar para ver como é que é o funcionamento. Se está funcionando ok. Este aqui deve ser gerador. Este aqui é gerador, não é? Este aqui. Tem bastante coisas também. Quando chegar a época que a gente começar a plantar essas coisas. Também a gente vai adquirir alguns equipamentos aqui. Aqui está a motobomba. Já estão adicionando óleo. Também vão adicionar diesel. Ele é o Chazia. Ele é funcionário desta loja. Ele é ex-colega também. Estudou comigo por muitos anos. Por dois ou três anos por aí. Ele vai falar um pouco da motobomba. Das especificações. Boa tarde a todos os inscritos aí do canal. Esta aqui é uma motobomba. De alta pressão de 2 polegadas. A motobomba é a diesel. A motobomba é... Tem uma capacidade de nos dar 400 litros por minuto. E tem uma capacidade de nos trazer água da fonte até ela de 8 metros. Nós podemos usar uma... É um tubo de sucção ou um chupador, em outras palavras, não é? A palavra mais vulgar aqui para a nossa cidade, deste moio. Então, nós podemos acumulá-la para a irrigação ou expersão. Numa área de... Neuquidado. É capaz de nos dar água. Mas aqui o nosso amigo, Joselino, ele está para fazer... Como nós todos sabemos no canal, para os que inscreveram. Eu tenho acompanhado os vídeos. Estão num projeto para irrigar a roça, não é? Então, acho que poderá ajudar para o trabalho que eles vão começar. E é motobomba e resistente. Eu espero que eles tenham um bom proveito nela e possam trabalhar e possam ajudar a comunidade. Aplausos A motobomba está funcionando muito bem. O nosso amigo Chazia já nos ensinou como é que é. Agora é a vez do nosso amigo Angelino fazer funcionar. Aí eu preciso de força. Primeira tentativa. Tem que colocar isso para baixo, não é? Exato. Assim. Exato. Ok. Destrava, puxa. Ah, primeiro tem que destravar. Ah, dois faz isso, né? É, puxa. E? Vou, 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 vou expor. Ei! A segunda tentativa deu certo. Vai funcionando normalmente. A gente ainda vai fazer a aquisição de outros materiais, porque ainda falta. Outros materiais, os tubos e tal, aqui não tem. E nos deram também algumas instruções sobre como colocar óleo e depois que usar, onde tirar o óleo, é aqui assim, onde você coloca o óleo, para lubrificar, não é? Depois que você usar por um tempinho, aí você tira daqui o óleo. Também lá, deste lado aqui, tem um outro lado onde você pode colocar óleo também. Esse é um dos lados. Mas aqui é para tirar o óleo. E já adquirimos também este tubo aqui. Não tinha, eles tinham que procurar no seu estoque e conseguiram este aqui. São seis metros, vai dar. Esse aqui é o chupador. É o tubo que vai ficar na água, que vai puxar, não é? A água para a motobomba. E depois ali, vamos precisar de um outro tubo que aqui não tem onde. Vamos procurar numa outra loja, já para lançar para irrigação, irrigar. E eu estou feliz por essa grande conquista da nossa motobomba. Prometemos bons resultados através da nossa motobomba. E prometemos também cuidar da motobomba. De modo que a gente leve muito tempo a usar a própria motobomba, não é? Exatamente. A gente vai plantar muita coisa com a ajuda dessa motobomba. Então, pessoal, chegado aqui, nós vamos encerrar mais um capítulo aqui no nosso canal. Espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Xazia, muito obrigado. O atendimento foi top demais. É isso, pessoal. Obrigado pela vossa audiência. Obrigado por estarem sempre aqui. E nós temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.